Febre altíssima. E se não foi atendido a tempo e corretamente diagnosticado e tratado, vai ao óbito também. A gente viu, infelizmente, alguns casos aqui na cidade. De óbito de pessoa humana. Nossa, gente, a gente está muito séria. Então, é uma doença muito séria, mas nós a percebemos, e a Comunidade Científica Internacional já registra isso nos seus congressos e simpósios, que a eutanásia do cão, como única medida, não diminui os casos, nem em cães e nem em humanos. É necessário uma ação conjunta entre a população e os órgãos de saúde, federal, estadual, municipal, com investimento maciço no combate ao vetor, eliminação de cães errantes, contaminados, né, posse responsável dos proprietários, é importantíssima essa posse responsável, né, e um trabalho, para médio e longo prazo, de, talvez, castração desses animais errantes e pessoas que talvez não tenham condições de manter muitos animais em casa. Então, se não tomarmos essas medidas, todos os órgãos, todas as pessoas envolvidas no processo, e exatamente o que aconteceu em todos os outros lugares onde a doença se instalou, é que a cada momento ela vai aumentar cada vez mais. Isso é preocupante, nós queremos denunciar isso, queremos envolver a comunidade, os órgãos públicos responsáveis aí pela área de saúde, e que a gente, então, tente a imprensa informadora de opinião, orientar as pessoas, porque é que nós quase passamos por isso, porque a nossa cadena está bem velhinha, vai fazer 16 anos, é uma pastora branca, e ela estava com sintomas de leishmaniose, mas não era. Quais sintomas? Porque a gente vê em cartazes que são peladas, né, as unhas crescem muito, mas ela é pela idade, ela já não consegue mais desgastar a unha, e está se deitando muito, né, então dá essas... Essas escaras, essas feridas, né, localizadas. Embora também, vários animais, inicialmente, visivelmente, você fala, bom, esse animal está com leishmaniose. E às vezes... Grande parte também não é, não é, é necessário fazer um exame clínico, uma diferenciação diagnóstica. Através do exame de sangue... Existem alguns problemas muito sérios nesse diagnóstico. São discussões científicas e técnicas em que pode ocorrer algumas alterações nesses exames, nesses resultados. O ideal é que nós tivéssemos um exame que fosse 100% sensível, 100% específico. E nós não temos esse teste. O que é que não temos? Não tem esse, não existe esse teste. É necessário, às vezes, vários tipos de exames para você ter certeza que é a doença. O outro problema... Então, não pode sair matando aleatório. Exatamente. O outro problema é que os nossos laboratórios credenciados para fazer esse exame, eles não têm kits suficientes para fazer uma titulação maior, uma titulação plena. Por exemplo, só para citar, mas é assim, 1 para 40 para o Ministério da Saúde brasileiro já basta. Na Europa, Espanha, Portugal, Itália, França, Grécia, esse teste 1 para 40 em um animal saudável, eles simplesmente jogam fora aquele teste, vão repetir isso depois, fazem um acompanhamento do animal. Aqui no Brasil já é diagnóstico para eutanásia. Então, quer dizer, às vezes o cão está aparentemente saudável, envolvido emocionalmente com a família e tem que ser retirado do seio para ser... Porque essa titulação, se houvesse sim uma titulação 1 para 40, 1 para 80, 1 para 60, 320, fosse aumentando essa titulação, quanto mais alta a titulação, essa titulação mais positivo está esse animal, mais sério está o problema dele. Muitas, porque essa titulação mede anticorpos e anticorpos diz o seguinte, este animal teve contato com a gente. Ter contato é uma coisa, estar doente é outra coisa. Então, existem outros testes, eu tenho feito inclusive punções de medula óssea, punção de gânglios, de linfonodos, para fazer a pesquisa direta do parasita. E você, na sua clínica, recentemente tem passado cães contaminados? Nos últimos 15 dias, uns 10 casos. Nossa gente, é alarmante. E outra coisa que é mais importante, quando a doença se instalou na cidade, ela começou a acontecer em bairros da periferia. Está se tornando uma proporção tão grande, que estamos tendo grandes focos no centro da cidade. Pois é. Então, é ficar alerta. E é uma pena que a gente tem que perder, às vezes, um animal de decimação, que é como um membro da família, né? É muito triste isso. Existe uma ação hoje, na Justiça Federal, ainda não teve ainda o julgamento final, da Associação Nacional dos Clínicos de Pequenos Animais, contra essa portaria do Ministério, de proibição de qualquer tipo de protocolo, de tratamento, sabidamente pela comunidade científica, pesquisadores. Existem protocolos hoje, que, além de ter uma cura clínica externa, há uma cura clínica interna de possíveis danos renais e hepáticos, e principalmente, está a ser publicado daqui a pouco tempo, o bloqueio da transmissão do cão para o vetor. Esse protocolo é um protocolo que já foi apresentado no Congresso Mundial de Leishmanese, na Índia, em fevereiro do ano passado. É um grupo de pesquisadores aqui de Minas Gerais e de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse protocolo já está sendo adotado em alguns lugares do país. Os resultados ainda não estão publicados, mas os resultados preliminares são extremamente promissores. Em julho do ano passado, teve um simpósio internacional em Belo Horizonte, foi na Câmara Municipal, e o palestrante era o reitor da Universidade de Barcelona, o professor Luiz Ferrer. E ele, depois de toda a palestra de como eles tratam a leishmanese visceral lá na Europa, e é permitido o tratamento lá, na hora que terminou, ele foi fazer uma explanação, falando sobre os novos trabalhos no Egito, de Israel, da Índia, e citou que o protocolo mais promissor da atualidade é esse protocolo brasileiro. E que, infelizmente, ainda no Ministério da Saúde e da Agricultura, estão fazendo vistas grossas, e, infelizmente, não estão dando o aporte financeiro e técnico necessário para combater o que deve ser combatido, que é o vetor, e não o cão dentro de casa, que está ali, nem com o mosquito, é que vai ao animal. Então, esse vetor é que precisa ser combatido de outornamento, de forma séria. Nós agradecemos a presença do Dr. Aeref Nassib Lawa, médico veterinário de Governador Vladaro, já está aqui há 22 anos clinicando, né? E, claro, até a próxima oportunidade. Teremos outros assuntos, né? Com certeza, será um prazer recebê-lo sempre. É um prazer, é tudo meu, é uma honra estar aqui com você. Gostaria também de desejar um feliz dia das mulheres, né? Daqui a dois dias, o Dia Internacional da Mulher. Pode cumprimentar a Laura.